Música Filho meu belo, corre o papaduio Eu devo fazer isso, ela lavava lixo Eu escrevo sempre Quando a dor na casa Eu, eu te respondo sempre Torna-me a esse Quando a puxer de escrever Tu saia se torna na batalha E não nos agastou 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 Amor da liberdade, tudo que eu não posso deixar cantar, é quando não vai abrir uma bomba de rio, papá, eu não posso deixar cantar, é quando não vai abrir uma bomba de rio, papá. Amor da liberdade, tudo que eu não posso deixar cantar, é quando não vai abrir uma bomba de rio, papá.